Na finalização, pela aérea, no canto. Atenção aqui ao Benfica e grande golo. Espeto. São 10 minutos praticamente deste primeiro tempo. Bem, espetacular. Realmente o remate de Tiago Brito. Parece-me que o canto... Do Benfica, foi campeão aliás no Benfica. Foi campeão do Benfica. Do guarda-redes, Cláudio Carvalho sobre Afonso. Avança para a bola, fit, muita concentração e golo. O que é que depois, muitas vezes, ou algumas vezes, isso não significa poder finalizar. Atenção aqui a Artur e o golo do Benfica. O primeiro golo do Artur, por isso não estou em erro. E o primeiro golo do Artur, exatamente. Exatamente. O primeiro golo do Artur, que são Tales, Pirica e também Paulinho Roxo. Atenção, vai ser o outro. E acabou, então, por encontrar Robinho a competição. Mais de 10 minutos, ainda é cedo. Para tentar ter bola. Atenção aqui ao Benfica e é o quinto golo neste jogo. Sim, o segundo golo da temporada. Uma saída do Benfica a apostar muito forte na formação. Atenção aqui ao Benfica e é o sexto, é o sexto golo. Portanto, ele a festejar ali como um jacaré, digamos. É o sexto golo. Atenção aqui. Obrigado.